E aí galera do YouTube, hoje a gente tá aqui na Venda Fonte, e aí a gente vai fazer o Fizerman, e agora a gente vai ver a partida. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, pra não perder muitos vídeos, e escreve assim ó, arma pernoca, pernoca com cá, então, e rola o vídeo! Se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder muitos vídeos, e aí a gente vai Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you All night, I'm waiting for you all my life Hold my hand and keep me close, I'll never let you go Já está quase chegando, já está começando, já está cantando a música aqui, já vai Agora a gente vai ver o jogo, ele vai sentar na cadeira, e agora vamos, corte! Vai Ada, o que você vai falar? Vai falar, já chegamos aqui na cadeira, agora a gente está formando a jogar, é do Brasil, aí vai, vai ficar fazendo azar o jogo ainda, vai começar o jogo, a ferroviária vai jogar de grenar, e o Kinderman vai jogar de azul, pode ser rosto, por causa de uma parceria com o Havaí, não é? Já vai no meu pé, já vai no meu pé, já vai no meu pé, é Isabela, Isabela! Vai! Vai Lugina! Vai Luciana! Vai Luciana! Vai Luciana! Não, 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 não. 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 Não, não.